Vários vídeos com muitos views no YouTube, falando pra você baixar aplicativos na Play Store que lhe dariam o FPS real dos jogos que você disputa, que você brinca com seus colegas. Não é verdade, galera. Olha esse teste com o M62, com o Fortnite, sempre a 60 FPS. Na verdade, isso aqui é taxa de atualização de tela, tá? Como a taxa de atualização de tela do M62, o máximo, é 60 Hz, ele fica ali em 60, de vez em quando cai para 59, uma estabilidade que não vai fazer você provar nada. Indica apenas a frequência, a taxa de atualização máxima de tela do seu smartphone, mas não o FPS real que pode dar mais fluidez ou não para o seu jogo. Teste real de percepção pode ser feito com o GameBench Pro, sumidade mundial em métricas de games tanto de PC quanto smartphones, aliado, claro, à nossa percepção de jogo. A gente não vai prescindir da nossa percepção. Veja que o smartphone está com 100% da bateria carregada. Nós vamos começar com o Geisha Impact, um dos jogos mais pesados da Play Store. Ver como se sai em desempenho e bateria. O nosso M62, um dos smartphones mais vendidos nesse último mês no Brasil. Aproveitar para avaliar também o áudio do smartphone, você vê que o M62 fica ali entre 70 e 80 decibéis, chegando a 83.8 decibéis. É um áudio de volume mediano com uma boa qualidade. É mono. Indico que vocês utilizem a saída de som virada para a sua mão esquerda para vocês não tamparem sem querer o alto-falante enquanto estão jogando. Após 37 minutos de partida, falo para vocês que o jogo não teve nenhum grande gargalo, pegou as animações direitinho, mas claro, se eu não testasse com tudo no máximo, taxa de quadros, qualidade gráfica, ele teria tido uma fluência ainda melhor. Vocês sabem que Geisha Impact não é para qualquer um. Alguns smartphones top de linhas aqui no GT One Live já travaram. Nosso M62 chegou a 42.5 graus Celsius, com incríveis 92% de bateria. Agora é que são elas, pessoal. Vamos avaliar como se saiu o nosso M62 e para isso vamos utilizar o software mais confiável, pioneiro em gerenciamento de desempenho de jogos, GameBench Pro. Desde 2013, fazendo medição e monitoramento de jogos e aplicativos, tanto de PC quanto de smartphones. Link está aí na descrição. Vamos começar por Geisha Impact. Salta aos olhos aqui a taxa de 18 FPS, que para aqueles jogadores mais exigentes, de repente não seja o suficiente. Por que a gente vai começar por FPS, pessoal? Porque é a métrica relacionada à suavidade visual do seu jogo. Mas só avaliar a taxa de quadros não é suficiente não. Vamos ver no detalhe. A estabilidade do FPS foi boa, 64%. Quer dizer, se a estabilidade do FPS estiver abaixo de 50%, significa que mais da metade do jogo foi executado em taxas de quadros distantes da mediana. Distantes de 18. Então, quando você tem algo acima de 60, de 65, o ideal é acima de 75, a sua jogabilidade é melhor. Por mais que a taxa de quadros seja pequena, você tem pouco gargalo. Agora vamos para o índice de variabilidade, que está 2,92. Esse número está bom. Os desenvolvedores do GameBench Pro indicam o número 2 como número ótimo. Esse indicador informa para a gente que houve uma variação média de 2,92 FPS entre as leituras consecutivas do aplicativo, do software. É uma evidência que a taxa de quadro foi até consistente, o que dá para a gente verificar aqui pela linha azul. Uma pena a mediana ter sido 18, né? Mas é um jogo que a gente sabe que é bastante pesado e não teve nenhum travamento. Deu para jogar de boa. O ideal seria baixar a qualidade gráfica do jogo para você conseguir uma maior taxa de quadros média, que é essa barra laranja. Vamos continuar o nosso resumo. Segundo o GameBench Pro, se eu continuasse a jogar sem parar, eu teria ainda 6 horas e 45 minutos de jogatina, o que é bastante coisa. Utilizou pouco da memória RAM do dispositivo, cerca de 2, né? Claro que também é o jogo que utilizou 2 GB da RAM, tem também o próprio sistema que utiliza, então a gente sabe que não pode utilizar muito mesmo. Tanto CPU baixo quanto GPU baixo indicam que ou o nosso chipset 9825 poderia estar melhor otimizado para o jogo, ou os desenvolvedores do jogo poderiam melhor otimizar o jogo para esse chipset. Tem espaço para crescimento em novas atualizações. E agora vamos com Call of Duty, um dos jogos mais baixados em 2019, mas que continua fazendo sucesso aí com a molecada até entre os 10 mais baixados desse ano de 2021. Mais um teste de áudio aqui, veja que a altura não passa de 80 decibéis, não é dos mais altos, realmente segue a linha Samsung, mas com boa qualidade. Como sempre, vamos deixar qualidade gráfica e taxa de quadros no muito alto e no máximo. Para Beto Royal também vamos colocar profundidade de campo, sombras em tempo real, tudo que tem direito. Mal começou o jogo, já dá para perceber uma maior suavidade. Está melhor para jogar. É um jogo mais leve do que Get Impact, né? Consegui até matar um bot aqui. E com quase uma hora de jogo, o jogo o produto acabou com 43 graus Celsius no máximo, conseguiu esquentar um pouquinho mais. E com a bateria em 88%. Nada mal, hein? Agora vamos dar uma olhadinha em Call of Duty. Você vê que já rodou bem melhor em termos de FPS, passou de 18 para 27. O tempo também aqui, pessoal, de reprodução aumentou muito. Se eu fosse ficar jogando só Call of Duty, seriam quase 10 horas de jogatina, né? A utilização de CPU e GPU continua pequena. De memória RAM também um pouco menos ou quase igual, né? Os dados carregados também não foi muita coisa. A estabilidade de FPS subiu muito, já está próximo do ótimo aqui. Vamos dar uma olhada lá. Bom, detalhes do desempenho. 27 FPS, bem melhor que 18. Estabilidade 79, excelente. Acima de 70, você não vê gargalo. O índice de variabilidade pode detectar algum travamento, alguma mudança brusca de FPS. Eu acho que foi detectado mais aqui esses momentos aqui de animação, pessoal. Olha, que você tem alguns picos aqui no começo do jogo, do que qualquer outra coisa, tá? Eu acho que se saiu muito bem, Call of Duty é um jogo que você vai jogar no máximo, contudo no máximo, sem problema algum, no M62. E agora chegou a hora de Fortnite. Você tem a opção de colocar 20 ou 30 FPS. Vamos deixar em 30 FPS. Deixar predefinição de qualidade em alta. E resolução 3D, poderia colocar em 100 aqui, mas vamos deixar em 75 mesmo, porque senão pode dar ruim. Logo no início do jogo, a gente já percebe uns pequenos, grandes engasgos. Se é que isso é possível. Algo que atrapalha um pouco a jogabilidade, viu, galera? Mas vamos deixar rolar. Depois da minha primeira morte, ou eu melhorei como jogador, ou o jogo começou a rodar melhor. Veja só. E aí E aí Jogo pesado Você nem consegue baixar na Play Store Aparelho mais aquecido Novamente bate na casa dos 42 graus Uma hora e 30 minutos de partida 83% de bateria Eu acho que o produto se saiu bem Não é um produto específico para quem gosta de jogar Mas é um produto para quem gosta também de jogar E ainda vai ter uma bateria que vai durar o dia inteiro Com certeza, se não dois dias E agora vamos fazer uma avaliação do Fortnite Utilização de CPU e GPU um pouco maior Mas talvez ainda haja espaço para otimização por parte dos desenvolvedores FPS bacana de 26 Para quem é jogador usual Para quem não é competidor Eu acho que está na boa Estabilidade não está legal 55% E a variabilidade ficou um pouco alta Porque a gente tem muitos momentos de animação Nesse jogo também De toda forma, se eu fosse jogar Fortnite Poderia ficar jogando por 6 horas e 47 minutos Não utilizou demais a memória RAM Também acho que ele saiu bem razoável Mas não pode jogar como eu fiz ali Com tudo no máximo Baixar um pouquinho a taxa de quadros Se possível a qualidade gráfica Para ter uma jogabilidade melhor Então é isso pessoal Espero que tenham gostado de mais esse vídeo Tentei ser o mais sincero possível Se ficou alguma dúvida sobre as minhas impressões Deixe aí nos comentários Que eu vou tentar responder Tentar tirar suas dúvidas Não se esqueça que temos link aí na descrição Com duas rifas rolando Nos ajude a continuar com esse projeto Para a gente trazer mais vídeos como esses Ou ainda melhores Um grande abraço meus amigos Fiquem com Deus E até mais E até mais Obrigado.